Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia da Escola Leonor Guimarães Alves Estofre, da área continental. Eu estou aqui para fazer um convite bem especial para vocês sobre o movimento Leia São Vicente. No dia 30 do quadro vai acontecer a primeira edição do movimento Leia São Vicente, onde o tema vai ser ler para humanizar. Só que essa primeira edição vai ser bem diferente, ela vai ser em casa. Então o convite que eu quero fazer a vocês é que nesse dia vocês se reúnam com seus familiares e façam uma leitura de um livro que eu mais goste, seja um poema, seja uma fábula ou até mesmo a letra de uma música e que depois façam um registro dessa leitura através de um desenho, através de um relato e o mais importante, que vocês postem nas redes sociais, tá bom? Eu mesma já preparei aqui o livro que eu mais gosto, o meu cantinho de leitura e nesse dia eu vou estar com os meus familiares fazendo essa leitura e registrando também, tá? Quando vocês forem colocar as fotinhos, não esqueçam de registrar. Hashtag movimento Leia São Vicente, hashtag Leia em Casa, tá bom gente? Então espero que vocês mandem bastante coisa para a gente poder prestigiar esse dia, tá? Bom, eu preparei para vocês uma música para cantar, tá? Eu não sou cantora, mas eu gosto muito de cantar e eu aproveito a oportunidade, tá? No violão é o meu namorado Rafael. Dias melhores, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Aproveito para me despedir de vocês, para agradecer e para dizer que logo estaremos de volta E fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Pra sempre Vejam Tchau Obrigado.